Alô galera dos paredões, deixe seu joinha e se inscreva no canal A minha banda estourou, tô cantizadinha e o véio tá estourado, dançando com as novinhas Quando ele chega o sucesso é garantido, vem pegar novinha e vai rolando o ouvido Quando ele chega o sucesso é garantido, vem pegar novinha e vai falando o ouvido Tu quer dançar, novinha? Eu quero sim Tu quer namorar, novinha? Eu quero sim Tu quer tomar uma, novinha? Eu quero sim A novinha tá querendo é a chibata do rei, chibata do rei, chibata do rei A novinha tá querendo é a chibata do rei, chibata do rei, chibata do rei E as novinhas tão querendo é a chibata do rei Alô Diego Souza, Paulinho e Pizarginho do Luz, tamo junto! Alô meu parceiro Tênis Palemão Meu parceiro Técio do Brito Boots, Cânibron A minha banda estourou Tô cantando pisadinha e o véio tá estourado, dançando com as novinhas A minha banda estourou Tô cantando pisadinha e o véio tá estourado, dançando com as novinhas Quando ele chega o sucesso é garantido, vem pegar novinha e vai rolando o ouvido Quando ele chega o sucesso é garantido, vem pegar novinha e vai rolando o ouvido Tu quer dançar, novinha? Eu quero sim Tu quer namorado, novinha? Eu quero sim Tu quer beijar na boca, novinha? Eu quero sim A novinha tá querendo é chibata do rei Chibata do rei Chibata do rei Forrólogia, o seu canal do forró Rasga! Olha o sucesso, papai! E mandei chamar as novinhas que hoje vai ter balada Na minha casa, na minha casa Comprei caixa de cerveja e whisky importado Tô preparado, tô preparado Se dinheiro for problema, pra mim era a solução Na minha conta já tem mais de um milhão E aquele tempo ruim eu já não sei pra onde foi Aqui é só alegria, racata, vai, manda, boa E deixa o paredão tocar desse cervejo Que hoje eu amanheço o dia Tô de matelidade, parei do outro agradecer Vejo isso que hoje que paga a conta É uma querida e deixa o paredão tocar desse cervejo Que hoje eu amanheço o dia Tô de matelidade, parei do outro agradecer Vejo isso que hoje que paga a conta É uma querida e deixa o paredão tocar desse cervejo E mandem chamar das novinhas que hoje vai ter balada Na minha casa, na minha casa é complicada De debreja e um whisky importado Tô preparado, tô preparado Se dinheiro for problema pra mim ele é solução Na minha conta já tem mais de um milhão E aquele tempo ruim eu já não sei pra onde foi Que é só alegria, arranca a tapa e manda a boca E deixa o paredão tocar, desce, vejo o whisky Hoje eu amanheço o dia, não tem mateio Deixa o paredão tocar, desce, vejo o whisky Hoje quem paga a conta é o raquete Deixa o paredão tocar, desce, vejo o whisky Hoje eu amanheço o dia, não tem mateio Deixa o paredão tocar, desce, vejo o whisky Hoje quem paga a conta é o raquete Deixa o paredão tocar, desce, vejo o whisky Bora que eu tô pagando tudo, menino Daqui a mais um sucesso do repertório do outro capricho, papai Tem que respeitar, pisar, tem que respeitar, menino Rasga! Seu porroga, peixe jovem, vá, senão eu já fio a promoções Respeita, pisada, menino E eu apago o fogo dela, só com nota de cinquenta É sim, é só com nota de cinquenta Ela é novinha, carinhosa e o meta Mas apago o fogo dela, só com nota de cinquenta Apago o fogo dela, só com nota de cinquenta É sim, é só com nota de cinquenta Ela é novinha, carinhosa e o meta Mas apago o fogo dela, só com nota de cinquenta O povo tá falando que eu só ando com novinha Eu gasto o meu dinheiro, é só com bonitinha Andam falando que o raio não aguenta Mas apago o fogo dela, só com nota de cinquenta O povo tá falando que eu só ando com novinha Eu gasto o meu dinheiro, é só com bonitinha Andam falando que o raio não aguenta Mas apago o fogo dela, só com nota de cinquenta Apago o fogo dela, só com nota de cinquenta Ela é novinha, garinhosa e aumenta Mas apaga o voo dela só com nota de cinquenta Apaga o voo dela só com nota de cinquenta Ela é novinha, garinhosa e aumenta Mas apaga o voo dela só com nota de cinquenta Meu rapaz de fogo dela é só com nota de cinquenta É sim, é só com nota de cinquenta Ela é novinha, garinhosa e um metro Mas apaga o fogo dela é só com nota de cinquenta Apaga o fogo dela é só com nota de cinquenta É sim, é só com nota de cinquenta Ela é novinha, garinhosa e um metro Mas apaga o fogo dela é só com nota de cinquenta O povo tão falando que eu sou anjo, que eu não vinha Eu gasto meu dinheiro, é só com bonitinha Tão falando que o velho não aguenta Mas apaga o fogo dela é só com nota de cinquenta O povo tão falando que eu sou anjo, que eu não vinha Eu gasto meu dinheiro, é só com bonitinha Andam falando que o velho não aguenta, mas apaga o fogo dela, é só com nota de cinquenta Apaga o fogo dela, é só com nota de cinquenta É sim, é só com nota de cinquenta Ela é novinha, garinhosa e ciumenta, mas apaga o fogo dela, é só com nota de cinquenta Apaga o fogo dela, é só com nota de cinquenta É sim, é só com nota de cinquenta Ela é novinha, garinhosa e ciumenta, mas apaga o fogo dela, é só com nota de cinquenta Fala meu parceiro, moço da bomonha Meu parceiro, boquãozão Fala o tal esparedão Fala meu parceiro, chique de arlim e de oricuri Meu parceiro, agressoso de trinade Vai divulgando que se acorroga, peixe papai E quando eu chego em meu carro alugado, só pode afalar Chegou o vaqueirinho que vai nos derrubar Mas chegou no forró, a mulherada já comenta Chegou o vaqueirinho, fedeiro da fazenda Não fui pra faculdade pra me formar em doutor Mas tenho meu diploma de raqueiro ou pegador Tudo que eu aprendi foi papai que me ensinou E hoje eu tenho orgulho do raqueiro que eu sou Eu sou raqueiro sim, eu sou raqueiro mesmo Sou conhecido, eu sou o rei do desmateiro Eu sou raqueiro sim, eu sou raqueiro mesmo E a mulherada já encosta onde eu chegar Que eu sou raqueiro sim, eu sou raqueiro mesmo Sou conhecido, sou o rei do desmateiro Eu sou raqueiro sim, eu sou raqueiro mesmo E a mulherada já encosta quando eu chego É no estecado do resto Alô meu parceiro, o Kiko, o Kassuaki, tamo junto E quando eu chego em meu carro alugado, só falta falar Chegou o vaqueirinho que vai nos derrubar Quando eu chego no forró, a mulherada já comenta Chegou o vaqueirinho, fedeiro da fazenda Não fui pra faculdade pra me formar em doutor Gostei o meu diploma de raqueiro pegador Tudo que eu aprendi foi papai que me ensinou E hoje tem o orgulho do raqueiro que eu sou Eu sou raqueiro sim, eu sou raqueiro mesmo Sou conhecido, sou o rei do desmateiro Eu sou raqueiro sim, eu sou raqueiro mesmo E a mulherada já encosta quando eu chego É que eu sou raqueiro sim, eu sou raqueiro mesmo Sou conhecido como rei do desmateiro Eu sou raqueiro sim, eu sou raqueiro mesmo E a mulherada já encosta quando eu chego É pra tocar em todos os paredores do meu Brasil Você for rogar pijaminha nas meninas É pra tocar em todos os paredores do meu Brasil Ela usa salto 15 e eu sou raqueiro de bota Ela é uma barzinha e eu sou raqueiro da roça Mas eu me apaixonei, fiz o jogo se meter Ela só tá na vaquejada só pra ter Ela usa salto 15 e eu sou raqueiro de bota Ela é uma barzinha e eu sou raqueiro da roça Mas eu me apaixonei, fiz o jogo se meter Ela só tá na vaquejada só pra ter O vaqueiro feito eu, um cavalo igual ao meu Foi na minha pegada que seu coração tremeu Ela era patricinha, bestinha, dá bom pra ver Mas tudo isso foi a desconhecer O vaqueiro feito eu, um cavalo igual ao meu Foi na minha pegada que seu coração tremeu Ela era patricinha, bestinha, dá bom pra ver Mas tudo isso foi a desconhecer Olha meu parceiro Paulo Sampaio, tamo junto Olha meu parceiro Caio Meu parceiro Pulo Fofio Ela era da Dois Cliques Jardim Ela usa essa altinha e eu só ando de bota Ela é uma patricinha e eu sou vaqueiro da rosa Mas eu me apaixonei, fiz o jogo sem perder Ela só tá na vaquejada, só pra ter Ela usa essa altinha e eu só ando de bota Ela é uma patricinha e eu sou vaqueiro da rosa Mas eu me apaixonei, fiz o jogo sem perder Ela só tá na vaquejada, só pra ter Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual ao meu Foi na minha pegada que seu coração tremeu Ela era patricinha, bestinha, dá bom pra ver Mas tudo isso foi a desconhecer Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual ao meu Foi na minha pegada que seu coração tremeu Ela era patricinha, bestinha, dá bom pra ver Mas tudo isso foi a desconhecer Meu parceiro Rafael Modesto é o homem do Você vai ver, vai aprender e com ela escutar o solinho Vai ter o que fazer, sambora tocar O bumbum vai mexer E ela disse que sabe mexer Você vai ver, vai aprender e com ela escutar o solinho Vai ter o que fazer, sambora tocar E o bumbum vai mexer Agora prepara a mãezinha, prepara a mãezinha Vai, agora mexe Agora mexe o bumbum 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 Mexe, vai mãezinha Mexe o bumbum Agora mexe o bumbum Agora mexe o bumbum Vai E ela disse que sabe mexer Você vai ver, vai aprender e com ela escutar o solinho Vai ter o que fazer, sambora tocar E o bumbum vai mexer E ela disse que sabe mexer Você vai ver, vai aprender e com ela escutar o solinho Vai ter o que fazer, sambora tocar E o bumbum vai mexer Agora prepara a mãezinha, prepara a mãezinha Vai Agora mexe Agora mexe o bumbum 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 Mexe, vai mãezinha Mexe o bumbum Mexe o bumbum Agora mexe o bumbum 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 Mexe, vai mãez Seu porra, Capricho, é nome de Apebra, não sonhos É pra tocar em todos os paredores do Brasil Eu tento tirar você do pensamento, só que não consigo Eu não sei porquê Eu não sei porquê Te amo demais Nunca pensei que você iria pisar em mim Mas quando a gente ama não há um prato Eu não sei porquê Não sei porquê Porque foi muito aí E sabe aonde estou? Eu tô no mar Enchendo a minha cara Pagado na rua E no banco da praça Essa terceira solução Pra eu te esquecer E sabe aonde estou? Eu tô no mar Em busca de outra sina Se tiver que escolher Entre você eu abrigo Eu não aceito a missão Só sempre o certo abrigo Quem sabe aonde estou, eu tô no ar, encher na minha cara Pra gata a rua e no banco da praça, essa tracena é só um sal pra eu te esquecer Quem sabe aonde estou, eu tô no ar, em busca de outra cina Se tiver que escolher entre você ou a pica, eu não aceito a missão, só cê você é tua pica Alô, meu Deus, Lucas, vela, mas hoje é sua, obrigado mais pela graça Eu tento tirar você do pensamento, só que não consigo E não sei porquê, te amo demais Nunca pensei que você ia pisar em mim, mas quando a gente ama não há um trato ou tô assim Porque foi me trair Quem sabe aonde estou, eu tô no ar, encher na minha cara Pra gata a rua e no banco da praça, essa tracena é só um sal pra eu te esquecer Quem sabe aonde estou, eu tô no ar, encher na minha cara Se tiver que escolher entre você ou a pica, eu não aceito a missão, só cê você é tua pica Quem sabe aonde estou, eu tô no ar, encher na minha cara Pra gata a rua e no banco da praça, essa tracena é só um sal pra eu te esquecer Quem sabe aonde estou, eu tô no ar, encher na minha cara Se tiver que escolher entre você ou a pica, eu não aceito a missão, só cê você é tua pica Comigo não tem essa de traição não, viu? Só cê você é tua pica É só encher e derramar o papai Tem que respeitar esse repertório Seu porra, o capricho, o falante é bom Alô galera dos paredões, deixe seu joinha e se inscreva no canal Me perdoar não quer dizer que eu vá voltar Me superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser sobrou a amizade Sem muita intimidade É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo É seu comportamento e um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo É seu comportamento e um ex-casal Sem contato com o porão É nessa fone do ex-casal Meu parceiro Nené Son Para dar uma ostentação de Parnamini Fala meu parceiro André Fala Camila Paredão Meu parceiro Tequino Paredão Me perdoar não quer dizer que eu vá voltar Me superar não quer dizer que eu te esqueci Não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti E se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser sobrou a amizade Sem muita intimidade E é só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo É seu comportamento e um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo É seu comportamento e um ex-casal Sem contato temporal Meu parceiro Guilherme Galista Capando Aventos Meu parceiro Cabeça um som Minha turma, amor do meu timorante Meu parceiro CJ Soto Céu do Pernambu A URN Produções E paquejada é bom Vaquejada é bom E mais, vaquejada é bom E vai quejada é show papai E vai quejada é bom Vaquejada é bom E mais, vaquejada é bom E eu não deixo jamais Não tem quem faça Deixar minha vida ligar Seu porroga, fecha E não te abençoe, promoções O meu pai me disse Meu filho, estude Se alguém da vida Eu quero isso E você, eu quero que escolha Uma profissão Promotor, advogada Nas suas mãos E eu disse Papai, não leve a mal não E já faz muito tempo Que eu venho aqui na minha Mas se quer saber Já decidi Entre todas as vezes Eu escolho a vaquejada E nunca sai de linha Vaquejada é bom Vaquejada é bom E mais, vaquejada é bom E vai quejada é show papai E vai quejada é bom Vaquejada é bom E mais, vaquejada é bom Eu não deixo jamais Í e vai quejada é bom E vai quejada é bom E mais, vaqujada é bom Pra quem já deixou Papai, vai quejada é bom E vai quejada é bom E mais, vaqujada é bom Eu não deixo Jamais O meu pai me disse, meu filho, estude ser alguém na vida Eu quero isso em você, eu quero que escolha uma provisão Promotor advogada nas suas mãos Eu disse, papai, não leve a mal não Já faz muito tempo que eu venho aqui na minha Mas se quer saber, já escolhi a vídeo de base Eu escolho a vaquejara, que numbre essa aduinha A vaquejara é bom, vaquejara é bom demais Vaquejara é bom e vaquejara é show papai Vaquejara é bom e vaquejara é bom Eu não deixo jamais E seu forró já fecha apoiando a vaquejada, menino Alô meu parceiro Everardo, na chácara, paraíso Lá no Nascente, Aralipina, tamo junto Meu parceiro Naldo, na base, alegre, marocó, tamo junto Alô paixão, seu forró já fecha apoiando o meu repertório, meu papai Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, deixei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome Dourado, minha vida é de gato que eu sempre amei Deixei meu cachorro de nome Dourão, meu lasco espora, meu ego e irmão Eu acho que não, cidade não é a minha, é pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da prazenta e roda de viola, minha lua espora e amigos vaqueiro Saudade da minha antiga viola, e do bacinha que papai me deu Eu acho que não, cidade não é a minha, é pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não, cidade não é a minha, é pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não, não dá pra segurar a cor de um coração Eu acho que não, deixei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado, minha vida de gato e eu tava bem Deixei meu cachorro de nome dourado, meu lasco esporte, meu velho de mão Eu acho que não, cidade não é a minha, é pra maqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito não aceitam Saudade da fazenda e rodada e viola, minha lua espora e amigos maqueiros Saudade da minha amiga viola, que do boi cigano que papai me deu Eu acho que não, cidade não é a minha, é pra maqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito não aceitam Eu acho que não, cidade não é a minha, é pra maqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito não aceitam Alô meu parceiro Alcina, menina Alô Jocina, velho, talô Alex, o rei da pisada Tamo junto, né? Alô, o mar do hotel de Monocó Galera lá do casa de Itaipa também, Monocó Maredão do leite Alô, vida ligada, meu irmão Se forró da princesa, repertório do papai Eu sou vaqueiro, sou matuto Lá do sertão, me tirei no meio do gato Do meu patrão, corre de Itaipa e do boi Sou caminhão, bota a cela no cavalo Meu alazão Sou vaqueiro, sou matuto Lá do sertão, me tirei no meio do gato Do meu patrão, corre de Itaipa e do boi Sou caminhão, bota a cela no cavalo Meu alazão Mas certo dia, um fazendeiro botou pra fora esse vagueiro Mas certo dia, um fazendeiro botou pra fora esse vagueiro Fala meu parceiro Felipe Mendes, que canção maravilhosa Obrigado demais meu parceiro, tamo junto Eu sou vagueiro, sou matuto, lá do sertão e a filha do fazendeiro Não deixe não, sou vagueiro, sou matuto, lá do sertão e a filha do fazendeiro Não deixe não, vagueira tá decidida, o teu bração já montou no meu cavalo Que é campeão, vagueira tá decidida, o teu bração já montou no meu cavalo Que é campeão Se forró, Gabi, se eu forró, Gabi, se eu forró, Gabi Eu não vou tirar tempo com os sonhos Apaixonado por vaquejado, eu nasci pra seu vaqueiro A emoção bate forte e aqui dentro tem Eu falo com muito orgulho da minha produção O meu parceiro de trabalho é o meu a razão A parceria é forte, a minha também bate esteira Só pra botar pressão, sou vaqueira, não é vaqueira E pode mandar boi na pista, leva da poeira Valeu um boi no chão, sou vaqueira, não é vaqueira Pode mandar boi na pista, leva da poeira Valeu um boi no chão, sou vaqueira, não é vaqueira Pode mandar boi na pista, leva da poeira Valeu um boi no chão, sou vaqueira, não é vaqueira Alô bandida, cheguei, subi aqui, porra que a peste É chumar na boca, equipe comando na barra De rancharia, tamo junto! Apaixonado por vaqueirar, deu nasce praça E vaqueira, a emoção bate forte e aqui dentro tem Eu falo com muito orgulho da minha produção O meu parceiro de trabalho é o meu a razão A parceria é forte, a minha também bate esteira Só pra botar pressão, sou vaqueira, não é vaqueira E pode mandar boi na pista, leva da poeira Valeu um boi no chão, sou vaqueira, não é vaqueira Pode mandar boi na pista, leva da poeira Valeu um boi no chão, sou vaqueira, não é vaqueira Pode mandar boi na pista, leva da poeira Valeu um boi no chão, sou vaqueira, não é vaqueira Pode mandar boi na pista, leva da poeira Valeu um boi no chão, sou vaqueira, não é vaqueira Sigo bloqueado, mas nunca esqueci Isso daqui é mais sua, meu repertório novo no capricho, papai Me diga sim Já dizia onde tá, que ainda é visto, não é lembrado, mas você vive E continua vendo Fez conta fake na internet pra me vigiar A tentativa de me esquecer foi não sucedida Cê fala que me esqueceu, mas quer cuidar da minha vida Eu sigo bloqueado, mas nunca esquecido Me esquecer vai ser meu impossível Lá na sua agenda eu sou seu favorito Me dá conta fake, eu sou o motivo Eu sigo bloqueado, mas nunca esquecido Me esquecer vai ser meu impossível Lá na sua agenda eu sou seu favorito Me dá conta fake, eu sou o motivo Eu sou o motivo E já dizia onde tá, quem não é bicho não é lembrado Mas você me viu e continua vendo Desconto a fake na internet pra me vigiar A tentativa de me esquecer foi mal sucedida Você fala que me esqueceu, mas quer cuidar da minha vida Eu sigo bloqueado, mas nunca esquecido Me esquecer vai ser meio impossível Tô lá na sua agenda, eu sou seu favorito E dá conta a fake, eu sou o motivo Eu sigo bloqueado, mas nunca esquecido Me esquecer vai ser meio impossível Tô lá na sua agenda, eu sou seu favorito Me dá conta a fake, eu sou o motivo Eu sou o motivo E que adianta me bloquear se não me esquecer Alô minha amiga da Nubia, AKU FM, vai divulgando, vai Ah, sentimento! É mais uma pra machucar com ele, vai Isso é porra da peste, parra de amor Volta o dinheiro aqui, você tem aí amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso que é relação Ela toma cachaça comigo, na cama, na roupa, no chão Se ela deve, sou eu que dirige Espero ela no salão Agora pense aí no casalzão E a gente não liga pro que o povo diz Quem ama também liga, também xinga e sempre volta Sabe se esquece a lotela, que é o gay para seguir Aqui não, aqui é a casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também liga, também xinga e sempre volta Sabe se esquece a lotela, que é o gay para seguir Aqui não, aqui é a casal raiz Volta o dinheiro aqui, você tem aí amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso que é relação Ela toma cachaça comigo, na cama, na roupa, no chão Se ela bebe, sou eu que dirige Espero ela no salão Agora pense aí no casalzão E a gente não liga pro que o povo diz Quem ama também liga, também xinga e sempre volta Sabe se esquece a lotela, que é o gay para seguir Aqui não, aqui é a casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também liga, também xinga e sempre volta Sabe se esquece a lotela, que é o gay para seguir Aqui não, aqui é a casal raiz Aô, musicão Meu parceiro Marcone do Red Club Vem lá, irmão Jardim do Monocó